Pensava em você e lia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Me chamar de amor, você não desiste Quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô aí, sempre E vou estar sempre Tchau, tchau Viu seu coração de pedra virar de algodão Vi o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta De volta O meu amor de volta De volta Olhando para o meu amor de volta Dizendo com o meu amor de volta Quero ver Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Que intimidade e perigo é o que responde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrarás Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade e ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrarás Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Ele aceitou uma outra mulher Ao terá sido um motivo da nossa separação Coração Coração Não me ama, eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chamam por mim Acredito Que a paixão Não morreu, acredito Seu desejo Sou eu, acredito Toda briga De amor, é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração, tadinho, ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim É assim Amor, eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance e te explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada Cuidando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que se arrependeu e ainda quer viver só para mim Rasga essa viola Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Mão demais Mão demais Leito e rouba Eu tenho só para mim Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco para me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar O amor de um violão O seu coração O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola E uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Até você abrir de vez Seu coração Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola É o braço da viola, moça É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Garçom me traga outra garra Pode ser beijo eu vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber Chorar por ela Garçom Garçom a minha vida agora Tá de ponta cabeça Eu já tentei mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história Minha história de amor acaba em solidão Garçom se eu ficar muito chato E der algo vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia É uma bebida misturada Batida com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda esta saudade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Garçom me traga outra garrada Pode cerveja eu vou ficar sozinho Nessa mesa eu quero beber Chorar por ela Garçom a minha vida agora Tá de ponta cabeça Eu já tentei mas nada Faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco Uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom se eu ficar muito chato E der algo vexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia Que essa angústia é uma bebida Misturada batida com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda esta saudade Eu sou apenas o qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Que essa angústia Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Barbaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Passa a voltar O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mais os meus sonhos de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Mera sonha Mera sonha na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Mera sonha na mentira 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 Articular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô na saudade que cê tá bebendo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô aí Sempre E vou estar sempre E não sabia nada Vi seu coração de pedra Virar de algodão Vi o seu orgulho Te jogar no chão No momento em que Você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando, implorando O meu amor de volta Você se jogou no mar Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Querendo rasgar Querendo rasgar o papel do divórcio Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, implorando O meu amor de volta O meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando, implorando O meu amor de volta De volta O meu amor de volta O meu amor de volta De volta O meu amor de volta Cuidado no mar Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Que intimidade e perigo é o que responde nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu, você não encontrarás Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim, não pude perceber Intimidade e ferida é o que restou de nós Outro melhor do que eu, você não encontrarás Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Eu quero provar pra você a força do meu amor Eu quero provar pra você a força do meu amor Eu quero provar pra você a força do meu amor Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim É assim Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada Cuidando porrada, quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo, o povo gritando Mas eu me escudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe Mas me perdoe por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar que me arrependi Vai Diz que não importa Que se arrependeu E ainda quer viver só para mim Amor Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê Me dê mais uma chance De explicar Te vendo conversar Com outro homem Senti tanta vontade De brigar Fui dando porrada Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem Pois quem ama tanto Que já esqueceu Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Que já esqueceu Ainda quer viver Só para mim Só para mim Você pode revirar Sofrendo Um beijo Eu acredito Toda briga De amor De amor É assim Você pode revirar Você pode revirar o mundo Que não vai achar Que não vai achar ninguém melhor que eu Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tadinho e ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Acredito No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chamam por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim É assim Amor Vamos lá Vamos lá Obrigado.